MÉQUIÉ CICLISTA Ora bem, vamos fazer pela milésima vez esta intro Tentado a ficar escuro que farta Mas pronto Ora bem, eu antes de mais peço que inscrevam-se no canal Só mais um e eu corto a barba Segundo Este vídeo tem já aqui uma coisa diferente dos outros Eu gravei algumas das minhas voltas Ou melhor, gravei a única volta que fui para a estrada e tenho imagens Segundo Segundo não Terceiro Eu não treinei na segunda nem no domingo Fica já essa parte concluída Que é para vocês conseguirem entender porque é que eu não vou falar na segunda nem no domingo Bem, é isso Agora fiquem com o vídeo e a seguir eu já volto, está bom? Terça-feira Terça-feira Acho que, como já não estou de férias, vocês todos estão a conseguir perceber que dentro de casa Esta semana o treininho começa por o rolo É assim Eu não gosto muito Mas tem que ser Volto já Vou fazer o treino No fim do treino venho aqui Todo suado Descorrer suor Neste mesmo sítio E dizer assim O treino foi uma merda Fiz bué da poucos quilómetros Porque agora só me interessam os quilómetros Não me interessa se o treino foi tipo bué da ficha E se me quero ser bué Não, tem que ser bué da quilómetros Treininho terminado Deu 10.6 quilómetros Com Em 30 minutos e 38 segundos Ou seja, meia hora, 31 minutos, uma coisa dessas A média deu 20.9 Foi um treino de séries Acho que dá para ver por a minha cara E dá para ver Até por a forma como eu estou a falar Que o treino foi Foi qualquer coisa Agora Banhinho Cama Até amanhã Treino Mais um dia no rolo Vou Vos dizer que Foi mais um dia de meia hora Deu 10.3 quilómetros Deu 10.3 quilómetros Fiz com Uma média de Batimentos Uma média de batimentos Uma média de velocidade De 20.7 quilómetros por hora E tive A minha frequência cardíaca média Foram 158 batimentos Hoje sim Treinei com batimentos Amanhã volto Espero não ter que fazer rolo Ou melhor Não vou mesmo fazer rolo Amanhã vou andar na estrada Tipo como as pessoas normais Já sabes Eu todos os dias Estou a pôr uma foto Daquilo que fiz no Strava E também Estou a pôr uma foto Ao retir Durante a volta No No Instagram Possivelmente vou repetir isto No próximo dia que gravei este vídeo Mas Põe gosto Vá lá Põe gosto Põe gosto não Segue lá no Strava Põe gosto no Facebook Pá Bora Maltinha Hoje Tive que vir aqui ao Alventeste Fazer umas cenas Então aproveitámos Diz Olá A malta que nos estava a ver Este gajo é um croque Tivemos que vir ao Alventeste Então aproveitámos e Trouxemos as máquinas O homem diz que Comprou uma máquina nova Tem que vir testá-la E ele diz que também vai Falar um bocadinho hoje Sobre as primeiras impressões Que teve Da máquina Está certo? Ah bem me parecia que sim É uma Between Ultra 900 Não é? É isso mesmo Bom Daqui a pouco equipados A gente já fala Mais um bocadinho E já vos mostro mais Está bom? Até já Conseguiste apanhar Os homens estão equipados Os homens vão sair para treinar Já voltamos E aí Saímos. Fizemos tipo 15 km. O que é que a gente decidiu? Bora a ver e comer uma pizza. E foi isso. O gajo até está branco daquilo que comeu. Até está branco. Até já. O gajo até está branco. O gajo até está branco. O gajo até está branco. Bem, no dia 28 fizemos 38.7 km com uma média de 21 km por hora exatos. Demorámos uma hora e cinquenta a fazer a volta. Tivemos um ganho de elevação de 415 metros. Está bom? Eu esqueci-me de falar disto no dia porque nós chegámos um bocadinho tarde. Tínhamos que se despachar rápido sem se esquecer de nada. E assim está. E assim está. Está feito. Agora. Já volto daqui a pouco para falar do próximo dia. Tipo. Hoje é sexta. Treinei terça no rolo. Quarta no rolo. Ontem andei na estrada. Hoje. Outra vez no rolo. Daqui a pouco já passo para vos dizer. Como é que ficou. Quanto esquivar um trezeiro que teve o treino. Quanto tempo. Eu estive a fazer mais ou menos contas. E para conseguir chegar aos 110. Porque isto vai ser até ao fim da semana muito apertado. Eu vou ter que fazer. Ora bem. Hoje. 13.5. Amanhã. 13.5. E depois. 13.5. Vai dar um bocadinho mais do que. Do que 40 quilómetros. Não. Pronto. É mesmo o suficiente em quilómetros. Para usar o. Para apanhar. O resto que me falta. Que eu estou com. 59. Mais coisa. Menos coisa. Mais estes. Chegamos lá. Bom. Já volto. Banho de tomate. Hora de ir dormir. Porque o treino foi. 14 quilómetros. Em meia hora. Deu 27. Qualquer coisa de média. É assim. É um treino no rolo. Com uma intensidade. Diferente da normal. Em que eu faço. Se o meu rolo. Tem 6. 7 intensidades. Eu não costumo. Mexer muito na intensidade do rolo. Costumo. Mexer nas. Nas velocidades. E. Nas velocidades. Da transmissão. Costumo pôr. O rolo no 3. Hoje. Como estava a doer um pouco. As pernas. Pensei. Pá. Vou. Fazer um treino. Com um bocadinho. Menos de intensidade. Mesmo no rolo. E pus. Baixei. Do 3. Pro 2. E. Parece que. Não tinha nada a fazer. Força a ver no pneu. Parece que tudo estava a arredar bem. Pronto. O treino até foi. Razoável. Foi um treino de cardio. Fartei muito suar. Menos. Mas já. Já tomei bem. Isto não é suor. E agora vou para a caminha. Até amanhã. No sábado. Não gravei. Porque pronto. Tinha um jantar. E tinha umas cenas combinadas. E saí de trabalho às 5. Ou seja. Para conseguir fazer tudo. Para conseguir fazer o treino. Tive que sair. Sentar-me na bicicleta. Fazer rolo. Sair do rolo. Tomar banho. E ir para o jantar. Foi basicamente isso que se passou. E fiz 12.64 km. Em cerca de 31 minutos. Sem ganho de elevação. Não é? Porque era no rolo. E deu uma média de 24.6 km por hora. Está bom? Pronto. Como já tinha dito há pouco. No domingo não treinei. Então. Vamos fechar o vídeo. E para fechar o vídeo. Eu preciso que vocês. Não se esqueçam. Subscrever. Mais um só. Arranjei um amigo. Para eu tirar a barba. Não me querem ver de volta com carinha de bebê? É assim. Subscreve o canal. Comenta. Partilha o vídeo. Põe um gosto no vídeo. E. Segue-nos nas redes sociais. Vá lá. Por favor. Por favor. Redes sociais. No Instagram. No Strava. No Facebook. Hasta. No Instagram. No Instagram. No Instagram.